Vocês enviaram seus desenhos pra mim pedindo dicas e hoje eu não vou apontar o caminho correto mas o que as minhas sensibilidades me dizem sobre as suas decisões criativas, o que vem disso espero que alguma orientação aí pra você continuar melhorando o seu trabalho então vamos embora para o primeiro escolhido deste vídeo Olha esse coelho maravilhoso aqui do Isaac Miranda que disse o seguinte Oi Gui, queria algumas sugestões pra melhorar o design do meu personagem como você fez no seu vídeo onde você refez o design do dragão pra quem não viu tem uns shorts aí onde eu mostro o redesign que eu fiz do meu dragão laranja e lá eu tentei usar formas mais ousadas, tentei ser mais proposital com o meu design porque eu acho que isso é uma coisa que acontece, a gente primeiro aprende a desenhar direito e depois a gente tem que aprender a desenhar de propósito cada decisão do nosso trabalho foi feita com algum motivo, com alguma ideia por trás isso acho que é a parte mais difícil mesmo e vamos ver o que eu consigo falar aqui sobre o coelho do Isaac a primeira coisa é que eu já adorei ele, gostei das cores dele gostei do jeito que ele tá aqui desenhado, mostrado ele tá numa posezinha e tal, tem uma espada maneira ali do lado também o que eu gostei é que ele já é um personagem muito carismático e tem uma cara meio de aventureiro, meio sapeca, meio herói tem aquele potencial interno para fazer o bem e derrotar vilões com as suas espadinhas eu acho bem maneiro, eu já tô amando ele aqui então a minha dica seria realmente sobre como trabalhar a forma desse personagem a decisão sobre linhas curvas, se é mais triangular, mais arredondado, mais aquadradado qual que são as consequências dessas escolhas pro design desse personagem então eu trouxe aqui duas referências legais pra gente observar e nos ajudar a tirar essas conclusões tem aqui o Xiang Yao Wen e Corey Lofts com dois personagens furryzinhos também aqui os bonecos antropomórficos em pé, bonito pra gente se inspirar nesse primeiro dá pra ver que tem umas formas bem sinuosas assim no corpo eu adoro essa ideia de que o quadril pra frente, o tronco meio assim já dá aquela vibe meio despojado, meio malandra pro personagem as mãos dele são bem grandes, com garras afiadas o que dá, né, e tá meio sujo ali, imagina eu de sangue eu não sei o que ele tá segurando, essa bunda de um babuíno eu realmente não sei o que tá acontecendo aqui mas, pô, todo o shape do personagem dá essa cara maligna, né perigosa pra ele, além dos dentes afiados, garras afiadas os pelos do corpo dele, né, que saem dele ali também são uma coisa assim mais perigosa, mais triangular, né no geral a gente já tem essa associação de triângulo com ponta a ponta com afiado, afiado com perigo então vilões são triangulares, isso acaba acontecendo com alguma frequência, né mas a coelha aqui, né, do Zootopia, do Corey Lofts que é o designer, né, de personagem de Zootopia, fez muita coisa lá a coelha aqui, coelha policial, tem uma questão com ela ela é pra ser, né, esse ícone de uma certa fragilidade de uma certa inocência coelhística e isso, o design dela ajuda a vender essa imagem, né então, apesar da cara de sapeca, de quem é muito esperta você vê que as formas do corpo são todas arredondadas, né então as orelhas são arredondadas, as coxas, as perlinhas até o cotovelo tem uma bordinha arredondada então tudo nesse personagem dá essa coisa, esse aspecto menos perigoso do que comparado com esse aqui da esquerda olhando nesse sentido, então onde que tá o nosso coelho aqui do Isaac? é isso que eu fico pensando então a minha proposta de dica que vocês vão ver agora é justamente sobre ver essas formas de uma outra maneira, vamos lá dá uma conferida nessa minha versão aqui na direita como ficou as formas desse personagem as linhas, se elas são retas se elas são curvas se vocês repararem uma coisa que eu percebi, Isaac isso é uma pergunta que eu não sei se você faz isso de propósito ou se é só o jeito que você aprendeu a desenhar mas toda a construção do seu personagem é feita com elipses então aqui a parte da luva se você reparar bem a forma que ela traz pra cá inclusive a parte da roupinha aqui e do quadril dele inclusive das coxas tudo é bastante elíptico tem toda essa linguagem de curvas bem suaves acontecendo e isso é uma forma de se construir um corpinho é uma maneira super legítima de fazer essa construção só que ele dá esse aspecto bem arredondado bem macio que pode ser o que você quer fazer ou não e aí tá a decisão criativa e as nossas sensibilidades e vontades como artistas nesse meu redesign aqui do lado que eu só retrabalhei basicamente as formas você pode ver que eu tenho mais linhas retas mais esquinas duras transições abruptas que em tese dão ali um caráter mais masculino mais forte mais agressivo não chega a ser um triângulo mas ainda já traz um pouco mais de rigidez pro personagem eu também aumentei o tamanho das mãos e quis trabalhar aqui o tamanho do cabelinho esse topetinho um pouco mais exagerado pra que esse cabelinho não seja só um detalhe mas seja assim uma parte importante do design memorável desse design é o tufinho de cabelo em cima desse jeitinho com esse tamanho sempre desse jeito sabe aí você é aquele design que você vira o personagem e o cabelo sempre tá igual assim né você não importa o ângulo que você desenha ele sempre tá acontecendo eu acho que isso é é sempre divertido quando acontece então aqui a principal diferença é essa né mas você também desenhou uma espada a maior maneira do lado eu vi que tem outras ilustrações que você fez desse personagem que ele tá utilizando a espada né e posando e tal eu achei isso muito maneiro então eu fiz também aqui um design da espada e dei uma coloridinha e fiz uma pose com esse mesmo design e ficou assim a minha versão desse personagem usando né essas minhas sensibilidades pra tentar trazer uma linguagem de shapes aqui pra ele que fosse um pouco mais forte um pouco mais ousada eu não sei se é exatamente isso que você queria né a cabeça também eu fiz ela um pouco mais curta e um pouco mais angulosa aqui em cima ao invés da cabecinha dele fazer este shape aqui né eu tentei trabalhar um shape um pouco mais reto pra gente ter essa quina mais dura aqui ao invés de uma quina mais mais suave como tem no seu original tudo tentando ver se eu consigo pegar qual é a do personagem e transparecer isso um pouquinho mais pelo design né eu acabei mudando também alguns detalhes aqui né como você pode ver nas golas eu fiz uma golinha um pouco mais até um pouco mais militarizada ele ficou com uma cara de militar eu não sei qual é a dele porque eu fiquei um pouco confuso com o design dessa golinha né ele parece um gorrinho só que não eu falei beleza golas são mais ou menos assim tentei fazer desse jeito as luvas eu tentei pintar de uma cor diferente pra ver como é que ficava porque eu acho que as originais se confundem muito com a roupa elas são de um tom muito escuro não dá pra ver direito os dedos eu acho que assim fica mais fácil de você desenhar a mão com bastante clareza e me lembra a mão do Vegeta quando ele tá com luva branca que eu acho uma delícia como vocês gostam de encher o meu saco eu fiz essas algumas alterações aqui pensando nisso nesse sentido aqui trazer uma linguagem de formas mais rígida mais reta com mais linhas e curvas bem rapidinhas pra ver se ele fica mais lutadorzinho nesse minha aproximação mas esse é o caminho que as minhas sensibilidades me dizem espero que faça sentido e na espada eu tentei trazer a coisa da lâmina ter esse aspecto de lâmina de coisa afiada eu sinto que a anterior tem um shape legal geral eu gosto muito do formato da lâmina super grossa e tal e parece que ela tem alguma coisa diferente algo especial acontece que ela tem esses dois furos aqui mas eu senti falta desse aspecto de lâmina que você imagina que se isso bater em alguém ou alguma coisa vai doer vai machucar vai cortar então eu tentei trazer isso e fui trazendo aqui também tentando conectar essas formas diferentes porque tem dois furos no meio da espada e eu vi que você fez essa curvinha aqui pra baixo então eu tentei fazer alguma forma de unir esses dois formatos aqui se você olhar bem isso daqui parece um velho parece um velho narigudo com bigode e aqui é a boquinha dele acabou acontecendo pelo menos aqui a gente tem essa parte com uma lâmina mais clara mais bem estabelecida aqui a gente tem uma gema que também dá pra botar um pouquinho mais de descrição pra ela ficar parecendo uma joia bem bonita bem especial e ao mesmo tempo fica uma coisa diferente que tem alguma capacidade extra essa espada a gente não sabe qual é e os furos ao invés de deixar eles pretos porque eu falei nossa pra ser escuro isso daqui essa espada tem que ser muito funda acho que não tem grossura suficiente pra ficar tão escuro então eu decidi fazer vazado são aqui as minhas ideias com relação a esse design muito legal já Isaac do seu personagem que tá super funcionando essas são algumas observações que eu faria se fosse um boneco que eu tivesse trabalhando no redesign então espero que tenha sido útil vamos para a nossa próxima dica agora temos aqui o trabalho do Cauê que fez essa imagem de Resident Evil 3 aqui com o Nemesis Jill Valentine numa composição muito maneira muito bonita eu amei esse desenho eu queria ter pensado nele e eu ter feito ele originalmente mas não foi o que aconteceu talvez eu tenha que fazer mais fanart assim porque eu fiquei muito feliz redesenhando isso daqui simplesmente muito legal muito lindo trabalho Cauê e aqui vamos ver o recado tem vezes que eu quero brincar com cores e composição tá brincando muito bem mas parece sempre que eu tô improvisando me virando ao invés de saber o que eu tô fazendo assim eu tenho umas teorias e tal e eu sei encontrar referências mas eu também não sei o que eu tô fazendo essa arte mesmo sinto que tem algo errado mas não sei corrigir uma coisa que funciona pra qualquer trabalho em qualquer estilo é conseguir separar os valores dos elementos diferentes da sua imagem em uma hierarquia isso normalmente funciona muito bem então a cidade tem um certo tipo de valores ou seja ela vai ter um limite pra quão escuro ou quão claro podem ser os elementos ali naquela parte do cenário o personagem que tá mais gigantesco aqui o Nemesis também deveria ter um limite e a Jill deveria ter outro aí fica mais fácil de você separar e a minha dica vai ser basicamente sobre isso sobre criar essa separação isso vai significar que a gente não vai poder usar preto total em todos os lugares do desenho pelo menos a minha cabeça só consegue resolver desse jeito eu acho que teriam outros ilustradores com outras estéticas jeitos de trabalhar que com certeza resolveriam isso de uma outra forma mais elegante até afinal de contas essas são as minhas sensibilidades do meu estilo do jeito que eu venho desenvolvendo as minhas coisas mas eu espero que seja útil ainda assim eu escolhi umas referências muito legais aqui pra complementar esse trabalho aqui nós temos então Ivan Chavrin olha que coisa maravilhosa eu vi essa ilustra aqui eu falei mano tem tudo a ver com esse desenho do Nemesis parece que são os fantasmas de uma casa aqui umas pessoinhas na frente já tem toda essa escala de elementos e personagens trabalhando aqui algo parecido com a sua imagem o Carlos Ruiz também fez aqui essa imagem super sensacional que me lembrou meu querido Ryan Smallman que faz um trabalho maravilhoso assim de pôster que tem um personagem gigante e outros menores à frente então os personagens não estão necessariamente numa mesma cena é uma grande colagem que está acontecendo ali eu acho isso muito legal de trabalhar em ilustração e aqui também temos o Hyunsik Choi que fez aqui esses bonecos maravilhosos bombados e armadurados aqui nessa cena sensacional mas você também consegue ver que tem essa separação de tons mais claros aqui embaixo tons mais escuros lá em cima os personagens mais ao fundo ficam mais lavados o personagem da frente tem os contrastes mais fortes e tudo isso a gente consegue ver usando aquele atalho para deixar tudo em preto e branco no meu Photoshop é Ctrl Y e aqui você consegue ver um pouco dessas separações de tons os fantasmas aqui atrás eles são mais claros do que as partes mais escuras da casa e os personagens tem tons muito escuros e aqui tem branco tem contraste então as zonas mais contrastantes vão ser onde vão chamar bastante atenção também fora a parte toda das cores eu pensei aqui em algumas ideias algumas dicas algumas sugestões do que eu faria para organizar os valores dessa cena de algumas maneiras diferentes vamos conferir isso então essa aqui é a minha versão de como eu resolveria algumas das questões dessa imagem primeira coisa o Nemesis no fundo com uma luz super avermelhada acho um negócio sensacional precisamos manter os tentáculos eu acho que acabam distraindo mais do que ajudando na composição dessa cena então eu preferi colocar umas fumacinhas ali saindo da boca do Nemesis porque ele tem um bafo poderoso quando ele fala stars stars e o cenário em vez de fazer os prédios bem no fundinho assim vistos sobre um mesmo ângulo pode dar uma cara meio cidade de Townsville para o desenho aqui eu tentei trazer esses shapes um pouco mais arquitetônicos porque toda a arquitetura de Raccoon City lá é um negócio meio velho assim tem uns arabescos umas bordas então eu tentei trazer isso também aqui para esses prédios aqui do fundo e essa impressão que eu gostei muito ali da sua original Cauê que é essas faíscas no fundo esse brilho saindo de baixo dá a impressão de que a cidade está toda apagada e está em chamas que é o que o Nemesis faz quando ele passa por aí ele apaga as luzes e assente a fogueira e vai descendo porrada em todo mundo a Jill Valentina eu fiz aqui a minha versão dela com as minhas preferências então ela ficou um pouco mais anatômica um pouco mais nesse sentido porém eu acho que eu gosto mais até da sua pose original esse ombrinho de lado é muito maneiro e deixando agora essa imagem em preto e branco dá para ver um pouco melhor a diferença na questão dos contrastes e dos valores da separação desses planos e desses elementos os prédios lá do fundo não conseguem ficar tão escuros quanto o Nemesis são mais claro do que ele no geral tirando só essas luzes bem claras que a gente tem nele e a Jill tem os elementos mais escuros e mais claros condensados nela ali também então a gente consegue fazer essa separação do nível de valores aqui em cada uma desses planos para ver se a gente consegue criar uma imagem mais coesa e na parte de cores eu tentei deixar essa iluminação vermelha medonha em cima do Nemesis e o fundo por ter esses elementos de fogo deixar um amarelo um laranja mais quente e coloquei ali uma fumacinha aqui entre os dois para tentar trazer essa separação e criar essa ilusão de que é uma cena composta uma colagem e eu fiquei muito feliz fazendo aqui esse redesenho lógico qualquer orientação aqui no sentido de anatomia o design de personagem não é relevante eu só desenhei do jeito que era mais intuitivo para mim de fazer e ficou desse jeito mas tem muitas escolhas super legais aqui no seu Nemesis com relação a essas partes penduradas e tal que eu não tive coragem de fazer que ficaram muito legais aqui também os detalhes da roupa que você fez meio que uma mistura do design clássico com o design mais recente do remake eu achei que ficaram também muito 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 legais tudo isso muito lindo gostei muito e aqui botei o que eu gostei mais e mudei algumas coisinhas também nessa ideia fiz tudo isso demorei um tempão fiquei muito satisfeito fiquei morrendo de vontade de fazer fanart de Resident Evil 3 e aí eu tive uma ideia eu tive uma ideia assim se eu não estivesse só tentando responder essas questões técnicas sobre separação de planos e a criação dessa hierarquia dessa escala toda para a gente ter essa divisão dos personagens e se a gente fosse adicionar coisas novas nesse seu desenho eu faria o seguinte se a gente fosse pensar a composição do zero é isso daqui desenhar o nêmesis maior e ainda mais lá atrás bem grandão fazer a mesma cidade em chamas no fundo e botar um exército de zumbis ali nesse plano intermediário e aí sim colocar a Jill na frente com todos os seus contrastes maiores eu não fiz a versão colorida disso nem fiz detalhe aqui nesses zumbis tem só umas sugestões aqui deles mas assim eu senti que eu olhei isso aqui e falei tá eu acho que isso é o que eu realmente gostaria de ver finalizado cara tudo aqui vira um pôster só falta até botar o logo aqui embaixo então assim a orientação aí Kauê original sua da ideia de fazer uma composição colagem com elementos um pouco desconexos um na frente do outro muito legal tente utilizar essas referências desses artistas que eu indiquei eles fazem coisas muito maneiras nesse sentido vai dar muita inspiração pra você e eu acho que você tá num caminho super legal e aqui tem essas orientações de cunho técnico nesse sentido porque sinceramente o estilo e o jeito que eu abordei aqui os personagens é só o que é mais orgânico pra mim o que é mais orgânico pra você é outra coisa e funciona super legal e eu quero muito ver mais desenhos seus especialmente composições mais elaboradas que nem essa que ficaram assim muito legais e vamos pra nossa terceira e última dica desse vídeo CX The Artist mandou aqui esta cena com seis personagens um sapo um dragão de pelúcia um gato e uma coruja e eu falei é esse esse é o último que eu vou escolher pra fazer esse vídeo de dicas porque vai dar um trabalho danado redesenhar essa turma aqui pra explicar algumas ideias CX comentou o seguinte falou ou é quex eu não sei eu tenho uma arte que eu realmente preciso de ajuda aqui estou eu essa arte é um tanto antiga mas nunca mais tentei algo igual assim e aqui vale o primeiro comentário fazer uma composição uma cena com tantos personagens não é fácil não é fácil a gente se engana porque olha assim e fala se ele desenha um boneco desenhar seis no mesmo cenário não deve ser tão mais difícil é mil vezes mais difícil é muita coisa pra coordenar fora o trabalho total daquela ilustração é muito esgotante então uma ilustração desse tamanho com tanto personagem com tanta coisa acontecendo é algo de se ter orgulho independente do resultado que é muito difícil só a dose de trabalho pra resolver tudo isso meio que fiquei mal por essa não ter saído legal saiu legal agora tenho algumas considerações que podem te ajudar a ir mais pra frente primeira coisa vamos falar sobre as partes boas adoro sapo gigante eu gosto muito da criatividade envolvida em cada um dos personagens não sei se isso aqui é uma trupe de RPG ou se é tudo personagem original mas assim eu amei eles gostei demais tem uma variedade muito maneira tem meio gato tem uns elf tem umas coisas acontecendo aqui tem coisa legal rodando e sapo gigante já me conquistou cresci lendo Naruto então sapo gigante pra mim um tópico muito sério e muito importante então vamos lá qual que é aqui a referência que eu vou trazer pra este trabalho nós temos aqui algumas coisas importantes tem o Justin Gerard que é um monstro e Vico Menezes que são aqui duas referências com uma composição parecida no sentido de que a gente tem um grupo de personagens envolvidos em alguma situação ou atravessando algum cenário o Justin Gerard é um monstro de fazer ilustração complexa parecer a coisa mais simples do mundo porque você consegue entender claramente quais são os heróis onde eles estão o que está acontecendo o ponto mais brilhoso mais colorido da cena está onde eles estão e a gente tem todo esse cenário abundante aqui em volta de criaturas mas se você reparar a thumbnail dele o rascunho dessa ilustração ele é maravilhoso isso daqui quando eu vi isso daqui eu falei é exatamente isso que eu vou propor fazer nesse vídeo de dica eu vou fazer essa versão aqui da sua ilustração na verdade a gente só deveria começar um projeto de ilustração de um monte de personagens uma vez que a gente tem algo parecido com isso e está muito feliz e muito satisfeito com o aspecto a disposição os contrastes gerais você pode ver que eles são muito parecidos essa imagem pequenininha daqui e a grandona final é uma tradução muito literal porque as decisões criativas foram tomadas aqui embaixo e é muito mais fácil tomar decisões pequenininhas assim desse jeito do que quando você já está trabalhando num arquivo enorme com um monte de personagem já rascunhado em altíssima resolução é muito difícil desligar a cabeça dos detalhes então trabalhar num tamanho menorzinho é fundamental e aqui o Vico Menezes tem uma situação parecida que é um grupo de personagens ali andando para algum lugar o que eu mais gostei dessa imagem fora essa água que dá vontade de dar um mergulho aqui nesse ribeirãozinho é que ele trabalha muito bem a atuação dos personagens eles não estão ali à toa tipo uma está apontando a direção a outra está falando na verdade ao outro lado e o Elfony no fundo está gente para de brigar e o Homem Lagarto ali um draconato sei lá o que ele está fazendo ele está só meio que tipo galera eles ficarem gritando desse jeito vai vir algum alguém vai ouvir a gente a gente vai ter que brigar né sei lá essa é a minha interpretação aqui dessa imagem mas eu gosto que tem essa essa comunicação entre personagens isso é algo mais difícil de resolver nesse caso aqui de baixo né a gente tem essa relação sempre acontecendo dos personagens com os inimigos né e na sua eu acho que apesar de ninguém estar conversando necessariamente a gente já tem esses grupinhos de personagens que estão interagindo né o Elfo aqui com a Coruja esse cara aqui com esse dragãozinho tem esse cara aqui que está meio que viajando mas dá para entender que todos eles estão meio que caminhando em conjunto para algum lugar que eles decidiram que precisam ir ou eles têm que atravessar esse cenário aqui né uma coisa que você pode reparar que acaba acontecendo e eu acho que funciona muito bem é quando a gente agrupa os personagens quando a gente transforma todos eles numa única forma e a gente trabalha a sobreposição de um personagem com o outro a gente infelizmente acaba cobrindo parte desse design porém a gente consegue criar uma sensação de profundidade mais fácil de se entender quando algo está na frente de outra é muito simples de entender quando algo está logo ao lado só um pouquinho na frente fica mais complicado ter essa sensação de profundidade é que cada personagem parece que está só um pouquinho separado demais dos outros sabe parece que para criar uma composição de cena eu acho que tem muitos espaços vazios ainda entre eles e essa preocupação de não sobrepolos demais que eu entendo mas assim é isso que eu vou fazer eu vou juntar todo mundo no meio vou dar um pouco mais de respiro para a ilustração que é algo que você consegue ver que pelo menos nessas daqui dá um ar muito gostoso para essas artes você ter todo esse resto além dos personagens para trabalhar a expansão do cenário que eles estão indo para um outro lugar então aqui ter espaço de respiro nessa cena é importante e ter os personagens agrupados ao centro com sobreposições é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar e também uma parte de cores o melhor lugar para você testar paletas de cores é nessa fase aqui e quando você gostar muito do que está acontecendo aqui passar para a finalização total então vamos ver como é que ficou a minha sugestão o que eu faria então se eu tivesse que redesenhar essa cena do meu jeito com as minhas atuais configurações cerebrais seria algo parecido com isso daqui certo tentei trazer para as nuvens para o céu e para as montanhas ali do fundo esse aspecto extra de interesse de design de formas acontecendo ali para também ser interessante eu acho que às vezes a gente tem que resolver um cenário coloca ali umas colininhas dos teletubbies e isso às vezes resolve mas eu acho que dá para fazer ali umas montanhas um pouco mais mais angulosas umas colinas que tem uns tufinhos de árvores tem um caminho passando tentar trazer um pouco de sinuosidade para esse cenário a parte mais difícil eu acho que foi trazer e conversar as cores e para isso eu tive que encontrar referências que faziam bom uso disso tinha essas nuvens com azulzinho e essa parte mais alaranjada eu fui olhando as minhas referências e tentando trazer esse aspecto de profundidade atmosférica uma parte difícil aqui era tentar deixar ao mesmo tempo que a gente tem sombras definidas ter os personagens bem iluminados para isso tentei ali colocar os personagens com uma luz solar bem amarelada em volta deles então toda a parte da roupa deles da pele deles que é atingida por luz ganha esse aspecto mais amarelado e as sombras ficam um pouco mais azuladas um pouco mais arrocheadas mas ainda assim é pouca coisa então você consegue ver que essa grama aqui ela é mais azulada do que quando está na parte de luz então essa aqui é a mesma grama na luz e a parte de sombra dela se você for ver você vai reparar que essa daqui é mais próxima da azul do que essa essa é mais próxima do amarelo eu adoro trabalhar grama assim quando você tem essa sombra bem azulada e a parte da terra aqui é quase que só continuar essa escala e pegar aqui um tom ainda mais amarelado então todo esse chão é trabalhado nesse sentido e lá no fundo a gente começa a ter tons mais azuladinhos para compor esse cenário para ter isso daí e a montanha que está mais distante e tem ainda mais profundidade atmosférica caindo nela ela fica ainda mais azulada então você pode ver que tem toda essa escala aqui funcionando e quanto mais ao fundo mais claro estão as coisas os elementos mais escuros dos personagens eu vou colocar aqui em preto e branco que você consegue ver as partes mais escuras desse cenário dessa cena toda estão concentrados nos personagens em pontos de atenção dos personagens ao invés de logo aqui no fundo esse azul que estava aqui no fundo ele deixava o céu bem colorido mas ele era também um azul muito escuro então aqui eu preferi deixar o azul mais escuro aqui em cima aqui embaixo bem claro logo atrás dos personagens bem clarinho também para a gente poder trazer isso eu acabei colocando aqui uma parte mais iluminada em volta de todo mundo para fazer uma luzinha de recorte que eu acho que sempre é uma boa e eu amei redesenhar esses personagens do meu jeito esse cara aqui eu vi que ele tinha uma barriguinha e aí ele ficou ficou meio assim não sei não sei ficou parecido com alguém que eu conheço um nariz grande uma barriga saliente outra coisa que eu tentei fazer foi deixar alguns desses personagens com um aspecto menos combativo essa gata aqui estava muito o gato estava muito muito pronto para o combate AK-47 a faca perfeita para o combate e eu achei que dava para ser tipo caminhando só que suspeito sabe então o escudo está mais ali do ladinho e tal então as coisas estão um pouquinho mais tranquilas nesse sentido é complicado fazer esses vídeos de dica e mostrar né tipo está aqui o resultado dos meus últimos anos trabalhando com ilustração olha como eu faria mas eu espero que seja um caminho seja uma ideia para apontar uma direção para vocês conduzirem os seus próprios estudos e verem o que dá para fazer com o desenvolvimento das suas sensibilidades eu gosto eu estou com essa palavra na cabeça hoje essa ideia de que não é sobre fazer certo ou fazer errado é sobre encontrar quais decisões numa ilustração fazem você ficar assim ai eu adoro quando é desse jeito e encontrar os artistas que fazem isso usar isso como referência e trazer isso para o seu trabalho eu acho que é um pouco disso esse desenvolvimento vai nesse sentido e esse formato de vídeo de dica gostou? funcionou? tá legal? quer mandar o seu desenho? fica ligado no meu twitter que lá eu boto as oportunidades para você enviar o seu desenho para mim se você quiser estudar mais comigo entre brushrush.com.br que já já está chegando aí a promoção de páscoa para você comprar qualquer um dos cursos do canal com 50% de desconto e a gente se vê então pessoal em um próximo conteúdo aqui no canal brushrush muito obrigado até lá valeu e tchau 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 tchau